ao segundo dia do seminário Que País Queremos? Uma organização do Grupo Brasil Primeiro. O Brasil Primeiro é um grupo de empresários executivos do setor industrial que tem por missão fazer um pensamento profundo mais crítico e mais abrangente a respeito do futuro do Brasil. Nós queremos desenhar propostas para o desenvolvimento do Brasil. É um objetivo ambicioso, por isso mesmo envolve a necessidade de colaboração, necessidade de um grande coletivo para a formação de uma massa crítica realizando a abertura de novos caminhos. Por isso, esse seminário está acontecendo nesses dias 11 e 12 de abril de 2022, um ano que, naturalmente, todos já sabem, será determinante para o futuro próximo do país, pelas eleições que tem pela frente. E, portanto, hoje, aqui na primeira mesa do dia 12 de abril, vamos receber dois grandes nomes. Um deles é Paulo Rabelo de Castro, que, para qualquer pessoa que acompanha o debate, dispensa apresentações. É ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE, um grande economista brasileiro. O outro é Gabriel Galípolo, um economista também, doutor, professor da PUC de São Paulo e ex-presidente do Banco Fator. Ambos vão debater o tema Uma Macroeconomia para o Desenvolvimento. E a mediação será do grande baluarte da indústria brasileira e patrono do Grupo Brasil I, Mário Bernardini. Bom, eu vou, então, passar a palavra aqui para o Mário, que vai fazer a introdução das suas provocações, que, então, vai passar para os debatedores comentarem os temas inicialmente. Mário, obrigado, fique à vontade aí. Ok, obrigado, Fausto. Bom, nós entendemos que, pela experiência prévia que tivemos nos últimos 20 anos, é fundamental que o país tenha condições de estabilidade macroeconômica, em termos de câmbio, de juros decentes, de menos volatilidade nos indicadores e menos efeito sanfona no crescimento e no encolhimento do PIB, porque a indústria, que é a nossa preocupação básica, sofre muito, não só toda a economia como um todo, mas a indústria em particular, sofre se esses parâmetros não se verem devidamente ajustados. Então, quando a gente propõe uma discussão em um ambiente macroeconômico favorável à política de desenvolvimento, foi porque, nos últimos 20 anos, não faltaram intenções de andar com políticas industriais ou políticas tecnológicas, certo? Que, por vários motivos, não deram certo, mas, no meu entender, o motivo principal foi que, com o câmbio baixo e juros alto, não há política de desenvolvimento que consiga levar o país a um bom porto. Então, o que eu queria escutar, e vou começar convidando o Gabriel para falar a respeito, uns 20 minutos, se eu tenho liberdade para usar esse tempo e se precisar um pouco mais, sobre o tema, depois eu vou passar para o Paulo, faremos alguns comentários, vai ter um tempo adicional, talvez cinco minutos para cada um, para rebater, e aí, se houver mais tempo, acho que vai ter, nós poderemos ir para as perguntas dos que estão assistindo. Então, pela ordem, Gabriel, a palavra está com você. Obrigado, Mário. Eu vou tentar ser mais breve, que, dada as presenças que nós temos aqui, a coisa mais inteligente que eu posso fazer é falar menos e escutar mais aqui. agradecer primeiro ao Fausto aqui pelo convite, que é uma amizade recente, mas que eu já sustento uma grande admiração. Você sabe, Mário, o que você representa para a gente? O Husserl dizia que existem algumas pessoas que são funcionários da humanidade, dizia o Edwin Husserl. O Mário é um desses funcionários da sociedade brasileira. Obrigado. Ele está ali resistindo bravamente, sempre. E o Paulo, a ver, eu admiro muito pessoas inteligentes, pessoas que têm formação, mas eu admiro especialmente quem tem coragem nessa vida. E o Paulo, num dos momentos mais difíceis para essa instituição tão importante para a construção do país, como o BNDES, foi uma das medidas mais corajosas, das posições mais corajosas de sustentar ali aquela instituição tão importante e que eu acho que hoje ainda consegue resistir graças à postura que ele teve no momento de maior fragilidade ali. Eu sou grato como cidadão brasileiro ao Paulo pela postura que ele teve ali. Bom, mas aí entrando no nosso tema, eu acho que... Eu estava com o Mário numa reunião hoje pela manhã e a gente discutindo muito essa questão sobre a taxa de juros e como ela prejudica a indústria, né? Em várias comparações com o resto do mundo, a distorção que a gente tem do ponto de vista dos spreads bancários, elevados que nós temos aqui no Brasil. O Mário mesmo fez uma fala excelente sobre como o custo de capital dificulta que você tenha uma produção mais intensiva em capital, como isso gera um trave para o investimento, para a indústria, para a capacidade de produtividade crescer. E eu acho que a gente já está há bastante tempo aqui com alguma luz, algum foco, com alguns dos temas domésticos, né? A gente está aqui discutindo isso faz algum tempo, esses temas domésticos. E recentemente, inclusive foi na Fiesp, né, Mário, que a gente assistiu, uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que eu achei muito franca, muito honesta e correta. Dizendo o seguinte, olha, nós fizemos as reformas, várias dessas reformas, e o crescimento não veio. A gente precisa questionar por que é que isso aconteceu, por que o país não cresceu, apesar de ter feito as reformas. Eu acho muito importante que os economistas tenham um certo desprendimento e consigam ter visões críticas, mesmo sobre posições que a gente possa ter defendido durante muito tempo. E aí eu me vejo meio preso a tentar fazer uma análise das limitações do Brasil, mas dela inserida no mundo. Eu tenho uma dificuldade de analisar a política monetária do Brasil isolada, apartada da questão da inserção do Brasil no mundo. Como vocês lembraram aqui, numa outra encarnação, em que eu era muito mais feliz e tranquilo, eu fui professor de Economia Brasileira Contemporânea na PUC. E, assim, tinha um ponto comum no curso de Economia Brasileira Contemporânea que você ia contando umas sucessões de crises cambiais. Era um curso sobre como é que ocorreram as crises cambiais no país. E se eu puder fazer um absurdo aqui, tentar resumir aqui, a gente começa ali discutindo como o problema da escassez de acesso, ou da dificuldade de acesso a divisas internacionais, numa forma de inserção, onde nós somos exportadores primários, não conseguimos exportar os nossos produtos primários, logo, não temos recursos para importar os industrializados, os manufaturados, e isso gera limites ao ciclo econômico brasileiro, a expansão fica limitada por uma questão de um polo dinâmico que está fora da economia brasileira. E como aquela crise de 1929, como todo mundo sabe, ensejou o início de um processo de industrialização, e como o nosso querido Chico de Oliveira vai definir, lá começa com o Getúlio, com o capital nacional e estatal, vai mudar para o Juscelino Kubitschek, para um capital internacional privado, para um padrão de financiamento diferente, mas que vai reciclar ou vai reeditar essas crises nos balanços de pagamentos, mas não mais numa forma de circulação de mercadorias, e muito mais numa ruptura da circulação do capital. Você passou a se financiar em divisas internacionais, em moeda estrangeira, para conseguir financiar uma industrialização e outros projetos que não estavam voltados para conseguir gerar recursos ou divisas estrangeiras, eram voltados para atender o mercado doméstico. Essa falta de harmonia, esse descasamento entre passivo e ativo, levava a que a cada momento que você tivesse dificuldade para rolar a sua dívida externa, e voltar a ter acesso aos capitais internacionais, você tinha cupturas e crises de novo no balanço de pagamentos. Até que a gente vai ter os dois choques do petróleo, os 73 e 78 ali, vale lembrar, nós já estamos com um choque do petróleo atual maior do que o choque que a gente teve lá em 73 hoje. A grande diferença de hoje para lá é que naquele momento o Paul Walker decidiu subir a taxa de juros e praticamente quebrar os países que estavam endividados em dólares, entre eles a América Latina. A América Latina toma aquele duro golpe nos anos 80, do qual, na minha visão, não se recuperou até hoje, desse golpe nos anos 80, que foi a elevação à taxa de juros. O processo de estabilização brasileiro, como a gente sabe bem, há uma grande discussão o quanto era necessário algum tipo de sombra de dolarização, se era possível só o RV, mas é meio difícil a gente questionar ou duvidar de que ele ocorre de uma maneira um pouco sincronizada entre vários países da América Latina e que isso está relacionado justamente com a reinserção desses países chamados subdesenvolvidos, emergentes, periféricos, nesse circuito financeiro internacional. E aí, voltar a ter acesso a dólares é uma coisa muito relevante, voltar a participar desse circuito financeiro internacional é uma coisa muito relevante. A gente vai passar por aqueles quatro anos de juros muito altos, para tentar manter um câmbio com uma paridade ali fixa. Até que, em 99, a gente vai emigrar para um sistema de metas de inflação, mas que o ponto que eu quero chamar atenção depois dessa longa digressão aqui é que o nosso programa de metas de inflação, se a gente tiver a coragem de olhar de uma maneira um pouco mais desapegada, fica muito evidente que ele não funciona, não opera da maneira que foi prescrito pelos livros-textos. O que eu quero dizer com isso? O programa de metas de inflação no Brasil, na minha visão, funciona como uma prótese que ela tenta emular o que era a âncora cambial ou a sombra de dolarização. Ele é uma prótese para essa sombra de dolarização que a gente tinha. Em que sentido? O momento atual, ele é muito evidente disso. Se você perceber, as atas do Copom cada vez menos estão falando de ato do PIB potencial e de que você tem uma inflação de demanda que vem pressionando uma capacidade de oferta que está esgotada. Fica muito difícil você falar isso quando você olha para o país e vê que a renda média está na mínima da série histórica, que a poupança está na mínima da série histórica, que o desemprego está em dois dígitos. E a taxa de juros também está em dois dígitos, a inflação esteve em dois dígitos no ano passado. Parece que, se a gente olhar de maneira um pouco mais fria, fica evidente que o que a gente faz com a nossa meta de inflação é tentar conter a desvalorização da nossa moeda perante o dólar e com todos os mecanismos que a desvalorização cambial gera para o processo inflacionário dentro da nossa economia, que não estão limitados simplesmente aos bens que a gente gosta de chamar de tradables, os bens que são comercializados nas economias internacionais, mas também uma série de serviços, inclusive serviços públicos, que com uma série de contratos de concessão tiveram tarifas indexadas ao IGP, como é o caso também do aluguel, que carrega o dólar em grande medida. Então, desvalorizações da nossa moeda perante o dólar disseminam um impacto do ponto de vista de inflação para toda a economia, que vai além dos bens comercializados na economia internacional. E a atuação do Banco Central parece ser elevar a taxa de juros para conseguir aumentar o prêmio de quem detém no seu portfólio, quem carrega no seu portfólio posições em reais para ver se ele contém o fluxo de saída de capitais ou até reverte esse fluxo de saída de capitais para poder produzir uma apreciação do real e ao produzir essa apreciação do real tentar conter a inflação. Mesmo que a gente tenha um desemprego muito alto. Hoje, por exemplo, saiu um dado sobre serviços, serviços das famílias, prestados às famílias, por exemplo, está 14% abaixo do que estava antes da pandemia. E a gente está dizendo, no mesmo relatório sai, provavelmente a taxa de juros vai ter que continuar subindo. Parece dissonante que você olha de um lado que a economia está amíngua, precária e, simultaneamente, você está usando uma ferramenta, um instrumento para conter uma inflação, como se essa inflação fosse uma inflação de demanda. É absolutamente, sem nenhuma coisa, esquizofrênico quase. Então, o que me parece, e a gente assiste o debate lá fora, está muito claro e tem sido dito várias vezes, de maneira muito pragmática, é que esta inflação que nós estamos vendo não é uma inflação de demanda. Aliás, teve diretores do Banco Central Americano que foram inquiridos pela Bloomberg. Falei assim, olha, como é que vocês estão tentando controlar uma inflação que não é de demanda com esses mecanismos? E a expressão que você vê na bibliografia, na literatura que está saindo, inclusive nos researches de mercado financeiro, dizendo o seguinte, é fundamental que se amplie a caixa de ferramentas, a expressão é essa, da autoridade monetária, para que ela possa atuar no combate a uma inflação que é diferente daquela inflação tradicional de livro texto, que é uma inflação que é decorrente de um excesso de demanda que vem pressionando a oferta e já está esgotada e que não consegue corresponder com ampliações. Não é este cenário. Então, para usar um ditado antigo, é para quem só tem martelo, tudo é prego. Se você vai lá e só tem uma única ferramenta, você fica usando aquela ferramenta e isso, a gente chega muitas vezes numa posição em que o efeito colateral do processo é mais danoso do que o efeito positivo do remédio que a gente está aplicando. O que eu quero dizer com isso? O que o Mário estava comentando antes. Vamos pegar um cenário de um ano aqui. mais ou menos nesse período, um pouco antes no ano passado, a taxa de juros estava em 2% de curto prazo e a de longo prazo de 10 anos estava em 6%, às vezes até abaixo disso. Agora, a gente que trabalha com um pouco de viabilidade financeira de projetos, fazer o que a gente chama de project finance, essas decisões de investimento não são feitas ao calor de alguma emoção como é feito no mercado financeiro. Decisões de imobilizar, fazer um grande investimento intensivo em capital de longo prazo de maturação e baixa liquidez são decisões que são tomadas ao longo do tempo. Imagine as empresas dos diversos setores que decidiram tomar a decisão de investir no ano passado com uma taxa de juros de 2% e uma taxa de juros de 6% que estão vivendo agora um cenário onde a taxa de juros de curto prazo já está beirando 12% e a de longo prazo também. A curva está flat em 12%. Você tem, você vive num país em que você tem a opção de comprar um título de 5 anos que vai te render 12% ou de 10 anos que vai te render 12%, vai duplicar, triplicar nesses intervalos de 5 a 10 anos ou ainda vai te pagar semestralmente uma remuneração. Eu perdi muitos amigos na vida fazendo essa conta porque tem muita gente a geração mais nova é menos mas pra geração acho que até a minha essa coisa da identidade profissional é muito relevante pra pessoa se identificar como pessoa né e aí quando você pega a pessoa e fala assim deixa eu ver o seu negócio aqui, deixa eu fazer uma conta pra você se você vendesse o seu negócio e colocasse no mini TNF rende mais do que se você estivesse aí trabalhando a pessoa fica chateada com você você não chama de bobo ela fica nervosa quando você faz a conta com essa pessoa mas a realidade é essa a realidade é essa que você se você pudesse falar pra alguém lá fora que você vai comprar um título de dívida de um banco de primeiríssima linha daqueles too big to pay que são livres de imposto e que em 5 anos vão dobrar o seu dinheiro de um ativo líquido que pode ser vendido a qualquer qual momento alguém lá fora fala assim não, peraí alguma coisa está errada você está mexendo com alguma coisa que é ilegal aí não é possível mas é esse tipo de opção que a gente tem aqui e aí me parece que é difícil a gente criticar também o agente do mercado financeiro se você dá o estímulo pra ele pra ele funcionar com carry trade ou seja pra ele ganhar apreciação cambial mais o prêmio de juros que é o cenário que nós estamos vendo hoje a gente viu esse processo que ficou conhecido como um rotation trade quando começou um processo de expectativa de elevação de juros lá fora e uma intolerância maior dos investidores a empresas que queimam caixa que são basicamente as empresas tech que é o que a gente vinha assistindo uma grande tolerância a empresas que apresentavam prejuízo lá fora sobre essa linha de que eu preciso queimando caixa pra conseguir ganhar mercado isso aí quase que o winner takes it all do outro lado conforme uma taxa de juros vai subindo a tolerância e a visão de que essas empresas iam conseguir continuar se referenciando foi piorando esses capitais passaram a procurar ativos mais tradicionais em especial aqueles que estavam inflacionados seja por causa das desarticulações da cadeia produtiva em função da covid seja agora também em função da própria guerra na Ucrânia o Brasil se beneficia disso sendo visto como uma commodity currency uma moeda commodity ali se beneficia disso mas também se beneficia muito do fato que o Banco Central foi um dos primeiros a fazer o movimento de elevação de taxa de juros e foi um dos mais intensivos que tem tem uma taxa de juros realmente bastante alta que somada a essa apreciação cambial que está acontecendo agora dá o melhor prêmio que você pode ter sem precisar correr todos os inconvenientes de abrir uma empresa correr riscos de demanda contratar gente contratar produtos bem serviços então você acaba dando um estímulo muito maior para esse tipo de atividade e aí fica evidente a gente ver o resultado que a gente tem hoje eu acho que a gente está preso nessa armadilha há muito tempo eu acho que o Brasil está preso nessa armadilha de ter os limites do seu crescimento interrompidos ou só é possível para falar para uma política macroeconômica fazer política monetária que observe as condições de emprego dentro do país a capacidade a utilização da capacidade produtiva quando as relações de prêmio e risco de se deter posições em dólar ou em real permitem toda vez que as relações de prêmio e risco entre dólar e real atrapalham isso a política monetária é obrigada a abandonar a observação das condições de emprego e ocupação da capacidade produtiva e crescimento econômico para tentar conter a inflação por um mecanismo que os efeitos colaterais são altamente danosos para a geração de emprego e renda dentro do país eu acho que a gente precisa tentar discutir um pouquinho como é que a gente consegue escapar dessa marra e aí eu acho que escapar dessa marra envolve a gente conseguir ter uma abordagem mais pragmática de como é que a gente consegue ampliar a caixa de ferramentas da autoridade monetária para que se possa atacar problemas de origem e natureza distinta com remédios expedientes e ferramentas também distintos eu vou interromper aqui que eu acho que já falei demais quase 15 minutos aqui e vou passar para vocês ok Gabriel acho que o papo começou bem vamos passo direto a palavra para o Paulo e depois a gente faz uma outra rodada de comentários a respeito Paulo por favor muito obrigado Mário eu faria um cumprimento relâmpago a todos os participantes agradeço ao Fausto por me pode chovar aí com algumas lâminas e agradeço o privilégio de estar aqui nessa seleta da plateia plateia sim e ao mesmo tempo roda de debatedores e ouvir o Gabriel Galipo que eu não conhecia ainda e fico muito feliz pelos organizadores de ter o chamado e colocado a falar e não como moderador embora lamentando a falta do Luciano Coutinho que eu admiro muito porque agora já sei que o PT está em boas mãos e que não vai cometer as bobagens que normalmente se lhe assacam agora chama a atenção do Brasil que nós estamos diante de um de um ser perigoso um sujeito inteligente que sorri com covinha para mim é algo extremamente perigoso mas não só para o público feminino inclusive para o Brasil inteiro temos aí já uma uma germinação de um futuro político de grande estatura bom dito isso que aliás são comentários importantíssimos para o Brasil do futuro você ter político que sorriam com covinha e que não sejam tão mal humorados e que consigam transmitir o objeto dessa dessa reunião que é saber que Brasil que queremos tudo isso nos invoca aquilo que já tem sido feito desde ontem mas aí vou revelar a frustração para os meus colegas na hora que todos ou a grande maioria que eu tive a oportunidade de ouvir vai ameaçar dizer o que é que então precisa ser feito o tempo como por um milagre acaba e esse é um 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 problema grave do toolbox da caixa de ferramenta dos economistas não do Banco Central ou do Brasil a gente é muito bom em análises retrospectivas que eu também farei claro que eu também preparei a mim talvez para me defender gostaria de dizer que essa essa rápida análise retrospectiva que peço já o Fausto para ir colocando tem um único objetivo principal dar um salto para a conclusão Gabriel que precisa ser feita sobre então fora isso a qual o Lacerda ontem o Macone se somar o número de vezes que a palavra taxa de juros foi mencionada e obviamente associada a câmbio se pagar um real para cada vez nós todos saímos daqui com uma boa nota no bolso ou seja já sabemos que existe uma uma notável disfunção e eu posso dizer para você muito modestamente que eu não me lembro desde que eu comecei a escrever as cartas do Ibre em 1900 e na época do Dom João em 1979 se também computar todas as vezes foram feitas críticas à política monetária que era muito mais doce então do que é agora porque o pessoal foi aperfeiçoando obviamente a gente vai perder de vista então esse diagnóstico está feito a pergunta me parece ser mais então que diabos está acontecendo foi o que o Roberto Campos Neto que agora perdeu a covinha porque o cara era muito muito galã muito simpático mas agora ele está mais assim mais low profile porque ele perdeu o rumo de casa literalmente ele errou baixar a taxa demais porque ele estava animadíssimo lindo na direção certa até estava honrando o avô ele tentou baixar a taxa só que ele descobriu que ele está no Brasil e aí vem para eu não me alongar também demais vou já botar aqui o relógio na minha frente porque eu gosto de falar para os poucos que me ouvem o negócio é saber por que que não funciona e não é no lado monetário a não ser que você me diga que o Banco Central vai aproveitar e fazer o trabalho do Ministro da Fazenda que é controlar a despesa e reformar a receita a forma de fazer a receita coisa que o Ministério da Economia não fez mas eu não acho que seja a função do Banco Central e já digo para isso antes existia e ficou ainda existe obviamente você nem ouve falar de um Conselho Monetário Nacional esse sim que devia ter independência não o Banco Central mas um Conselho Monetário que é o zelador da moeda que é algo importante mais que uma instituição para ser algo do Estado a moeda estável ela é uma instituição que pertence intermediariamente à sociedade e ao Estado ela está ali como uma instituição intermédia portanto essa independência decorre do fato de a moeda transcender ao poder do Estado e ela ser do interesse direto do público do povo em geral e isto o Banco Central não faz porque ele é um saci ele está só com a taxa de juros na mão e ele não se reúne no Conselho Monetário Nacional desculpe quero perguntar a vocês qual a última vez que vocês viram o Conselho Monetário se reunir eu não me lembro todo cada 45 dias tem copom mas a gente já sabe que é para ou fazer uma bobagem baixando demais a taxa de juros ou uma bobagem maior aumentando a taxa de juros muito além do ponto de equilíbrio no total overshooting para fazer um já que estamos usando só palavras em inglês um overkill da taxa de inflação onde que isso se origina isso vai há muito tempo atrás Fausto vamos lá que é essa estagnação estrutural então tem uma má notícia para dar para vocês junto com a boa notícia de que eu acho que esse diagnóstico nos leva a nos encontrarmos já que você falou em coragem corajosamente com a realidade que é o fato de que o Brasil não tem uma estrutura para crescer mais do que antes eram 2, 2,5% e agora estamos num ritmo de 1,5% terminado aqui o Mário Bernal liga para o Roberto Campos Neto e diz olha acabamos de ouvir lá um debate entre o tal de Gabriel e Paulo e ficou resolvido vocês não vão crescer não fica ansioso não fica nervoso está contratado e vamos ver porque está contratado passa aí está todo mundo vendo as lâminas? eu estou vendo eu estou vendo basta agora jogando a primeira eu não sei porque eu acho que aí para desgraça deve ter sido alguém lá do Bolsonaro ou alguma coisa assim que ao jogar talvez o PDF às vezes acontece isso as curvas são comidas mas paciência dá para ver e também esse negócio é um PIB de média móvel decenal que vem desde 1900 antigamente lá 1905 com quatro períodos principais um até até 45 que é um crescimento bastante razoável aí a gente consegue ler 4,5% de grande média aí um apogeu 7,2% entre anos que vão até mais de 10% ao ano e outros anos um pouquinho mais fracos e seguidos de uma debacle porque um declínio acentuadíssimo eu sempre costumo associar de uma forma autorreferente deve ter sido eu porque assim que eu voltei no exterior e resolvi querer ser economista o país só baixou entrei na conjuntura econômica para dirigí-la e baixou mais ainda fui repórter de 15 anos de mediocridade absoluta entre 1979 e 1994 o que eu não sabia em 1979 que eu estava sendo repórter do início de um processo secular de estagnação desta coisa que a gente chama de Brasil porque essa coisa porque esse negócio não existe existem regiões que estão crescendo bastante lá o meu Mato Grosso faz muito bem obrigado relativamente há áreas do Nordeste até do Nordeste ali por volta do Mato Piba etc e tal também obrigado há áreas ali em Santa Catarina que estão resistindo bravamente à recessão inclusive industrial é um tema que Fausto ontem falava de WEG etc então tem então tem exceções interessantes para conter também o nosso pessimismo inveterado a média no entanto é terrível por quê? porque o setor de serviços é estagnado e o setor industrial voltou para 2010 2011 em termos de nível não preciso falar mais nada já foi muito dito e aí o finzinho do gráfico que não dá para ver é uma taxa é a segunda década perdida na faixa de menos de 1% 0,2 é o que dá a média Mário entre 2011 e 2021 pouco importa isso aí fazendo a conta pelas médias móveis decenais falando em termos de PIB é melhor suavizar as curvas para a gente ter uma ideia mais estrutural e aí a gente observa que se a gente se o Guedes que está querendo ficar mais 4 anos porque ele está muito bem sucedido no que ele faz entendeu se ele quiser ficar lá mais 4 anos ele já contratou 1% de crescimento ao ano entendeu contra uma média da população de 1,2 crescendo quer dizer ele contratou um ligeiro decréscimo anual da renda per capita brasileira ou seja a velha e boa estagnação Gabriel você que é jovem nós já estamos mais para lá do que para cá o que é que você vai fazer eu estou querendo parar aqui só para ouvir o que vocês que são os herdeiros desta porcaria de política que aliás o Roberto Campos já que você falou que eu não vi ele dizer agora vou criticar só pela sua palavra ele diz que fizemos as reformas e aí é estranho não aconteceu nada não só ele não fez reforma nenhuma me desculpe Roberto Campos Neto a da previdência onde você esqueceu a única coisa que interessava que era o processo de capitalização que por sinal não precisava de mudança constitucional não vou entrar nesse caso porque eu não vou dar fala para mal governo entendeu se quiserem me chamem lá que a gente explica os caras nem sabem o que eles estão fazendo fizeram reforma alguma eu cheguei dois minutos atrasada que foi correndo autenticar a firma de um negócio aqui em Petrópolis que é longe para cachorro porque eles fizeram a lei de liberdade econômica mas Mário cadê a desburocratização não houve alguma o Brasil está cada vez mais enredado eletronicamente enredado com senhas para tudo quanto é lado então Roberto Campos Neto faz favor só que vou dar para ele uma boa notícia com reforma sem reforma pelo que eu vou mostrar aqui à frente a não ser que fizesse a reforma do Estado que é muito mais do que a reforma administrativa que ele também não fez que a reforma do gasto público uma reforma inteligente quer dizer gastar em tudo que precisa e ter a coragem de não gastar naquilo que não precisa que é a coisa mais difícil de fazer quando você está sentado em uma cadeira pública posso dizer pelo pouco tempo que passei lá que é convencer as pessoas que vai dar certo como eu fiz com o censo agropecuário rodar o censo o melhor censo agropecuário de todos os tempos o mais rápido o mais objetivo pela metade do orçamento que o IBGE tinha programado originalmente mas isso porque a gente tinha se cortado em 100% então isto é o que não acontece agora o que acontece o governo gasta muito vamos lá ver eu já estou terminando também o diagnóstico a parte educação vocês vão ver que eu não vou falar de saúde educação do treinamento coisas importantíssimas porque essas são as que deslocam os fatores de produção não eu estou preocupado Gabriel com o que você pode fazer de PIB a mais com os mesmos fatores de produção que tipo de milagre você faz rearrumando os móveis da casa que a casa que antes era feia fica bonita o jardim que era todo desarrumado fica um jardim visualmente agradável isso existe engenho é engenho e arte e que tem que ter um diagnóstico por favor Fausto passa aí e a gente aí vê olha só aí eu já nem vou me deter muito porque é o último são os últimos momentos daquele resultado estrutural e a coisa curiosíssima é que depois daquela super queda que vem na linha vermelha que é o período de 14-16 o Brasil contratou um novo ritmo de crescimento uma nova rota que é de absoluta estagnação e se você aprofundar aprofundar a visão e verificar a pontinha pós pandemia aí é estagnação absoluta os dados são do IBC do Banco Central o Roberto Campos Neto tem que pegar esse mesmo dado e ficar olhando para ele ficar só olhando para ele bota ele na tela no papel papel de fundo da e fica olhando fica olhando o que será o que será entendeu passa aí Fausto eu estou falando coisas sérias parece que é assim engraçado porque a gente tem que a partir de uma certa idade a gente descobre que tudo é muito engraçado e as pessoas não querem mudar eu ontem aliás quero dizer a você eu já falei para você em private eu vou falar em público os meus coleguinhas falam como se eles não quisessem mudar nada ou melhor eles até gostariam inclusive quem é economista de candidato eles não têm a menor esperança de que vai mudar alguma coisa e não há revolta nesse dizer é isso sobre isso que eu quero protestar fica meu protesto e adoro essas pessoas a quem eu estou aparentemente criticando não estou mas eu acho que as pessoas vinham aqui numa reunião como essa demonstrar sua absoluta indignação o seu protesto porque é possível mudar sim e não tem tanta conversa tanto papo não tem que voltar voltar até o Getúlio o que nós precisamos é identificar o que acontece uma das coisas está aí na tela o Brasil produtivo que em termos de investimento privado nós sabemos é aquela coisa que só vai razoavelmente bem nesses segmentos que são dotados de um impulso que já foi identificado ontem como natural ou quase natural que não é natural mas é o agro e alguns queijantes agora o Brasil produtivo que depende de investimento público como indução Mário é essa linha e essa linha que está caindo a linha preta é em valores nominais por acaso o meu gráfico não tem dedução inflacionária para ficar bem clarinho tem inflação e tudo ou seja quer dizer que o investimento público federal ele praticamente inexiste hoje em termos reais se você puser a taxa de inflação deduzida iria bem mais para baixo e a segunda tragédia é que esse mesmo Brasil que não encontra dinheiro para fazer o que ontem se dizia é o porto é o aeroporto é a escola é o hospital é o centro de pesquisas esse mesmo Brasil perdulário que gasta pela linha vermelha cuja despesa primária já não estou botando os encargos aí ela fica ano a ano e aí todos compartilham a culpa é Fernando Henrique é Lula é Dilma é Temer é todo mundo a gente não conseguiu fazer a reforma dessa linha vermelha que cresce todos os anos consistentemente acima do PIB do Brasil ou seja é impossível essa equação não pode fechar quando aqueles que pagam a conta linha verde tem que sustentar com a linha azul a linha vermelha e notem que a linha azul já está botando também um pouco a língua de fora porque a linha azul na época do lá do Everardo Maciel viu Lala Mário ela consegue superar a linha vermelha ela ela e é tudo valor nominal por isso então é muito bom que você consegue ver o superávit primário acontecendo e depois a partir do período Dilma não por causa dela nem por nada uma série de fatores não vem ao caso começa a capengar agora essa extração e o nome é esse mesmo é a próxima lâmina eu deixo como um brinde conceitual para vocês e principalmente entrego como um presente para a nova geração em mãos do Gabriel Galipo meu querido Gabriel enquanto você não conseguir arrumar um jeito no próximo governo Lula de conter essa extração que é a diferença nota bem entre o que o governo gasta não interessa em que se puser a parte a parte primária e aí eu acho que o meu economista porque nós temos dois grafos ele concluiu também os encargos de juros aí tem os juros também precisaria ver sem os juros é sem os juros ela cai um pouco Mário mas eu passo depois para o grupo aqui o falso distribui mas o curioso conceitual que não está aqui é que se você pegar 771 bilhões anuais que é o que? é a diferença entre o que hoje se gasta e o que se gastaria caso a gente ancorasse a despesa pública na evolução do PIB eu não posso propor que se gaste mais do que o PIB o que é uma regra de teto de gasto bem mais inteligente do que ancorar o teto de gasto na inflação que é de uma estupidez essa regra de teto de gasto que e eu falei isso na época para o Temer para o meu presidente eu disse para ele essa regra não presta você está dizendo que o setor público só pode crescer se o setor público inflacionar que aliás é o que tem acontecido se o PIB real crescer que é o que interessa aí o setor público não cresce não acompanha mas se ele fizer o que não deve que é inflação aí então pode gastar mais então esta regra que nós colocamos para fazer o cálculo de extração ela é mais inteligente é o PIB nominal ou seja o PIB nominal subiu o gasto público subiu o que é ancorado lá numa situação em que o gasto público era razoável e estava um pouco abaixo de 30% então isso é simplesmente conceitual você pode querer fazer uma conta diferente o importante é dizer há uma extração contínua via receita do governo via os impostos e isso está contratado de dinheiro produtivo que sai das famílias e das empresas sai dos earnings sai do EBIT das empresas para pagar e financiar gastos que a gente sabe com todo carinho ao setor público que não tem a mesma produtividade para não dizer que não tem produtividade alguma começar a pagamento de encargo financeiro de dívida pública coisa tem que pagar mas não há coisa mais estéreo do que esse pagamento de juros de dívida pública então Mário 771 bilhões ali mal dá 6 a 7% do PIB então para aqueles que ainda foram formados com a ideia do tal imposto inflacionário da época da inflação alta que a gente calcular o imposto inflacionário a 2 a 3% do PIB aquele é um horror antes nós tivéssemos inflação alta porque hoje a extração não inflacionária mas a extração na realidade tributária é da ordem de mais ou menos o dobro do que era a extração inflacionária anterior ou seja com esse grau de extração e com o nível extremamente deprimido do investimento público e aí o investimento privado acompanha não é a indústria que possa dar resposta a agricultura por vários motivos ainda está dando uma resposta de preço etc e tal mas também vai enveredar pelo mesmo caminho daqui a pouco vamos concluir só para mostrar o resto dos gráficos prometo que não falo mais nada só mostro que é basicamente o que? nem estou vendo realmente esse pdf aí eu prometo que eu passo aqui esse próximo antes de finalizar basicamente eu faço é uma projeção de uma proposta de plano de governo que isso é uma coisa que também a gente não ouve falar né candidato tal aliás Gabriel estou cobrando aqui o plano de governo do homem pelo menos um aqui que apareceu se fosse o Marconi ontem eu cobraria por quê? o cara tem que dizer ele tem que dizer qual é o o PIB meta dele não pode dizer Guineu Bozo que o cara entrou saiu não disse é que veio e agora o Roberto Campos está querendo saber o que aconteceu isso é uma piada entendeu? a evolução projetada tem que acontecer eu tive a oportunidade e o privilégio reuni um grupo rapidamente sob até coordenação da filha do Antônio Barros Castro sem nenhuma genealogia mas uma menina excepcional e o Fernando e eles dois coordenaram um grupo que em dois mesezinhos deixaram lá devidamente debaixo de algum lugar porque esse negócio é até difícil de achar mas está lá Brasil visão 2035 com essa estrutura de medidas de destravamento se o cara não está afim de muita coisa por exemplo Lula já com 80 anos fica só no destravamento já vai se destravar tudo e lá tem a lista geral como praticamente nada aconteceu no Bolsonaro o trabalho de 2018 deve estar bem atualizado destravar isso destravar aquilo destravar aquilo outro e vai destravando não tem conversa fiel agora se o cara está muito impetuoso ele pode tomar medidas de estruturação reforma tributária para valer que nunca foi apresentada uma reforma dos gastos do Estado também para valer um sistema previdenciário baseado gradualmente em capitalização uma inversão do processo de privatização para ser uma capitalização popular projeto de lei do avô do homem do avô do Roberto Campos Neto estava lá Roberto Campos em 1983 apresentou um processo com a minha ajuda de capitalização previdenciária o que aconteceu? aí realmente é desanimador nada zero fizeram uma reforma de previdência a primeira coisa que eles largaram mão de insistir o senhor Paulo Guedes foi exatamente a tal capitalização nocional também com o nome desse não ia passar nunca no Congresso e finalmente transformação aí já é pedir demais é pedir ciência pedir tecnologia pedir apoio ao desenvolvimento da criatividade do empreendedorismo mas isso nos levaria a cerca de 16 17 trilhões até 2040 até eu e o Mário íamos animar a estar vivos para ver esse negócio acontecer isso é um jogo da ordem da diferença entre 8 e 17 trilhões praticamente o dobro ainda dá tempo mas não é assim essa conversa fiada a conversa mole viu Fausto tem que tem que tem que agredir um pouco mais tem que demandar a gente tem que gritar ainda que tenha menos de 30 pessoas nesse seminário divulgar e dizer tem jeito sim mas não é qualquer jeito é preciso diagnosticar adequadamente ter a coragem da gente aplicar as medidas necessárias para a retomada desse processo de que? de poupança porque nós tínhamos um sistema de poupança forçada que mal ou bem nos anos 40 50 até 70 funcionou daí todo o grande trabalho por trás de um BNDES que não era o BNDES é o sistema de poupança forçada que o BNDES ajudava a administrar e hoje esse é um sistema de despoupança induzida aí não pode funcionar tem que voltar a ser um processo que já não será mais de poupança forçada tem que ser mais moderno de poupança induzida que tem que contar com a decisão das pessoas mas para isso é preciso deixar dinheiro no bolso do povo dinheiro e riqueza porque não é só distribuir o fluxo mas é distribuir o estoque mas isso é uma outra conversa viu Gabriel que ela é muito agressiva e radical demais para qualquer PT fazer e é distribuir realmente a riqueza nacional começando pela educação passando pela riqueza dos bens mobiliários que é a riqueza estatal redistribuir porque este capital do Estado que a gente vê dizer privatizar isto já pertence ao povo brasileiro foi assacado contra o povo brasileiro tem que retornar aos credores do Estado brasileiro deixo a você que é muito esperto a pergunta quem são os credores do Estado brasileiro Paulo obrigado com a verve de sempre e o conhecimento que a experiência dá ele botou vários dedos em várias feridas eu estou preocupado com a provisão de que nós vamos crescer um a um e meio o que significa que a indústria vai crescer zero a zero cinco não fica preocupado você está contratado está contratado eu tenho algumas algumas observações das quais queria ouvir um pouco vocês o o sistema de metas de inflação o Gabriel pontuou bem tende a automatizar digamos a subida e a descida do câmbio em função do comportamento dessa inflação quando na realidade é uma forma mais moderna de fazer a Ancara Cambião nós fizemos isso de maneira agressiva no início do plano real eu me lembro de juros de 45% do ano quem comprou títulos da dívida pública naquela ocasião fez um excelente negócio né e hoje esse quadro começa a voltar a acontecer porque está se falando aí em selic de 13,5 e o mercado quer mais sangue o mercado é culpado não o mercado não é culpado se lhe oferecem ganhar 14,15,16 ele ganha 14,15,16 o erro é de quem permite que isso ocorra e aí eu faço uma pergunta para vocês dois a extração de renda que o sistema faz do setor produtivo é brutal 700 bi em números redondos que o Paulo acabou de mostrar mas eu cito um dado um pouquinho até mais preocupante que alguém já fez essa continha que mais ou menos 70, 80% do estoque da dívida brasileira são juros capitalizados quer dizer sequer fizemos dívida para fazer investimentos para gastar para melhorar a Bolsa Família não fizemos dívida para pagar juros sim emitimos títulos para pagar juros ou seja capitalizamos juros e hoje nessa dívida aí que é 5 trilhões 6 trilhões 4 ou 3,5 são nada mais nada menos que juros capitalizados isso é uma tragédia a segunda pergunta que eu faço é a seguinte será que nós somos tão bicho tão diferente tá bom estamos lá debaixo do Equador temos a Boticaba tá joia mas a inflação nos Estados Unidos projetada para este ano esquece o ano passado projetada para este ano está subindo e está sendo já vamos dizer consensada ao redor de 6,6,5 inflação americana e o Banco Central americano vai aumentar os juros em 0,5 mais 0,5 e a projeção é que ele chegue aí a uma taxa de 2,5 a 3 3 já é pessimismo então para uma inflação de 6 lá os juros vão passar a 3 em números redondos aqui para uma inflação de 8 que é o que vai dar esse ano no Brasil 8,5 8 tá bom nós estamos falando em 14 o que é que tem que nos leva a esse negócio será que o Banco Central tem ilusões de que isso vai baixar o preço do trigo da Ucrânia e da Rússia ou o preço do petróleo vai cair só porque não subiu os juros tá e o terceiro lugar é que eu me queixei no início da conversa de que não dá para fazer contas vamos lá em termos práticos eu tenho uma demanda de uma fatura profunda eu tenho que fazer uma fatura profunda para exportar um equipamento uma máquina com que dólar eu faço a conta se em 3 meses ou em 2 meses ele varia 10, 15% eu tenho que fazer a conta hoje para me ter minimamente ainda com algum risco eu tenho que fazer a conta que eu vou receber a 4,50 na minha máquina 30% dos insumos são importados e eu tenho que fazer a conta que eu posso gastar 5,50 que tal como ele desceu ele pode subir e aí eu me ferro nos insumos fazendo a conta dos meus custos a 5,50 e da minha venda a 4,50 eu não ganho a concorrência é simples assim portanto o mínimo de estabilidade quer dizer mínimo de previsibilidade essa farra de entrar capital aqui para fazer carry trade e sair de graça com ganhos de 15% em 45 dias como ocorreu agora em janeiro e fevereiro sem pagar impostos sem um IOF que lhe tome pelo menos a metade desses ganhos quer dizer é algo que não é ininteligível não dá para falar em país em crescimento em arrumar a casa com coisas com distorções desse tipo então eu volto a insistir o que dá para fazer para reduzir a volatilidade do câmbio eu não estou falando nem fixado não dá para reduzir a volatilidade do câmbio o que dá para fazer para que o nosso banco central perceba que subir juros não vai fazer baixar commodities no mundo subir juros no Brasil não vai fazer baixar commodities no mundo e nessas condições você Paulo conduziu o BNDES numa época extremamente difícil mas de lá para cá ele piorou um pouco mais hoje o Finame Paulo está custando 16 a 18% o ano me diga se tem alguma empresa industrial média e pequena que tenha rentabilidade para pagar taxas de juros desse tipo para fazer qualquer investimento agora vamos lá pela ordem de novo então Gabriel 10 minutinhos comentário o tempo que você quiser e depois o Paulo tá o Paulo o Paulo te fez vários desafios você tem que apresentar um projeto de um plano econômico para o PT de um compromisso uma bruta responsabilidade e o Paulo vai apresentar um plano desse tipo para o Kassab mas tudo bem o Kassab não não fala com esse homem há uns dois anos mas não fala com ele você ainda está no PSD ou não? e porque isso pouco importa por inércia gente a função política foi só um ato de desafio a mim mesmo tá bom por inércia eu fui lá recebi uns tapas e voltei tão rápido quanto fui mas as tuas ideias são boas e você tem que botar no papel se você puder mandar para o grupo vai enriquecer depois as nossas discussões vamos proceder o pós-evento eu quero dizer o seguinte o pós-evento vai incluir muita gente boa que está nesse seminário dentro do nosso grupo como contribuinte permanente para a gente adensar as nossas discussões eu queria só chamar atenção para a questão do tempo são quatro da tarde nossa próxima mesa é às cinco portanto eu acredito que se fechamos às quatro e meia está razoável quatro e meia está de bom tamanho dá para tomar um café isso em meia hora nós resolvemos o problema do Brasil resolvemos o problema do Brasil Gabriel resolve o problema do Brasil para a gente pois é eu vou dar uma boa notícia para o Brasil apesar de ser um grande elogio ser alçado essa posição por alguém que nem o Paulo que é um grande elogio mas para tranquilizar a sociedade brasileira eu não tenho essa importância você está me avisando então que o PT vai pegar aquela velharia e repetir aqueles nomes todos de colegas interessantes eu estou longe de ter qualquer já está comigo junto comigo numa casa de repouso me desculpe eu a partir dessa semana eu falo uma das principais coisas que o Brasil precisa fazer é aposentar essa turma toda começar de novo com cara nova com erro novo erro antigo repetir erro antigo me desculpa é você eu não sei Paulo você tem uma verga uma verga de jornalista veterano você realmente não tem pudores em fazer as perguntas mais assentosas mas vamos deixar o Gabriel eu espero que ele seja mesmo porque ele ele pelo menos sabe que oferta o que é demanda ele sabe que taxa de juros é um remédio que tem que ser usado com muito cuidado porque faz mal é que nem fertilizante que é veneno tem que ser usado ponderadamente e tudo que não aconteceu então fala Gabriel fala o que você vai fazer quando chegar lá vai lá não voltando aqui as modestas ideias de um economista que está aqui aprendendo com vocês eu acho que tem uma fala que o Paulo colocou no início ali que está associada ao que o Mário também colocou da volatilidade o Paulo usou a expressão de o que a gente consegue fazer rearranjando os móveis que estão ali eu costumo abordar essa questão com a metáfora meio de um paciente eu estou usando bastante a metáfora de paciente e remédio mas a gente tem os problemas são os problemas estruturais obviamente mas se você chega com um paciente no pronto-socorro infartado adianta pouco você falar assim olha veja bem o que você devia ter feito era ser alimentado melhor praticado atividades físicas não vai adiantar a gente vai ver como é que a gente consegue fazer uma atuação uma emergencial e sim atacar imediatamente os problemas que são estruturais que envolvem em última instância como a gente mesmo comentou aqui a questão da nossa inserção e a nossa competitividade na economia internacional que vão infelizmente até para a gente falar um pouquinho de eleição aqui rapidamente a gente vai pensando a gente vai deduzir um pouquinho para a questão política e por isso que é tão importante num ano como esse que a gente dê atenção não só para a concorrência da eleição no executivo mas especialmente no legislativo muitas das questões que foram colocadas passam por uma possibilidade de conseguir aprovar reformas e mudanças como por exemplo a questão tributária como foi comentado aqui desde a questão de a gente ter uma tributação que é altamente regressiva concentradora de renda e que também penaliza o aumento de complexidade na cadeia produtiva ela acaba não desincentivando que você vá avançando com a industrialização dentro da cadeia produtiva que são discussões que como bem foi comentado aqui não estão na alçada do presidente do Banco Central e às vezes nem só do ministro da Fazenda são coisas que dependem muitas vezes de discussões que envolvem mudanças dentro do acabosto do legislativo e é muito importante que todos nós na condição de eleitor e cidadão passamos a dar importância e relevância para esse processo dentro da eleição do legislativo e entender quem é que a gente está colocando ali e aí eu acho que assim a gente tem no longo esse ponto que foi colocado aqui de atacar a qualidade do gasto é muito importante porque para a gente fazer aqui uma ressalva sobre a questão do teto quando a gente pega a exposição de motivos da lei do teto tem algo ali que é válido que é dizer olha o regime fiscal anterior ele era pró-cíclico todo mundo sabe que economista não precisa nem explicar mas olha toda vez que a economia crescia aumentava a arrecadação aumentava o espaço fiscal para gastar quando a economia caía eu era obrigado a fazer cortes correr atrás e fazer um movimento para o acíclico só que como foi bem dito aqui pelo Paulo ao estabelecer um teto linear o que acabou acontecendo foi que a gente acabou deterando a qualidade do gasto se a gente fosse eu costumo conversar com os empresários o exemplo de uma empresa se você olhasse uma empresa onde o orçamento dela é consumido 100% quase por custeio você compraria as ações daquela empresa? não o futuro daquela empresa vai ser terrível e a gente tem hoje me parece que tem que pensar numa lógica como é que a gente vai conseguir ter uma visão sobre a questão da composição tanto da arrecadação que seja menos regressiva e indutora de maior produtividade e competitividade dentro da indústria em especial mas também que dentro das composições os investimentos que são necessários para garantir aquilo que a gente chamou hoje de manhã não é Mário da porteira para fora da porta para fora da fábrica que aquilo passe a ajudar a economia brasileira e isso veio perdendo importância relativa nos últimos anos então a questão é como é que a gente consegue fazer com que isso ganhe importância relativa no orçamento em detrimento de outras coisas que deveriam perder importância relativa dentro do orçamento mas a gente precisaria pensar também como é que a gente consegue resolver no curto prazo ou apresentar soluções no curto prazo tem um tema que eu sei que é polêmico talvez não determina a gente abrir aqui muito mas eu também acho que talvez existam soluções que consigam alavancar recursos privados para fazer investimento com algum tipo de garantia do poder público ou incentivo do poder público e aí sempre eu acho que a gente está muito preso há muito tempo o Mário falou isso hoje de manhã num debate que opõe mercado e Estado esse é um debate essa é uma oposição excludente entre mercado e Estado que só pode subsistir a uma distância segura do problema qualquer sujeito que está minimamente próximo do problema sabe que é indissociável você sabe que tem um psicólogo da Universidade de Toronto que fala que o sujeito quando em dado nível de abstração o que é o bem e o mal viram duas caixinhas aí ele fala assim olha o que tem no bem eu preciso ser um bom marido um bom pai ter um bom emprego se o cara perder o emprego ele fala não estou na caixinha bem imediatamente eu vou para a caixinha péssimo sem nenhuma mediação o cara vai direto para outra ele fala é assim que um sujeito realmente deprimido pensa o debate econômico no Brasil está deprimido há muito tempo nesta oposição que um cancela o outro um tenta anular o outro e se você for endereçar o problema é muito óbvio me parece que você tem que endereçar algo que vai envolver mercado e estado isso é impossível de insociar na minha visão quando eu olho para os sistemas de contratação que a gente tem para boa parte desses investimentos no sentido de uma infraestrutura social ampla daquilo que é necessário para conseguir ajudar o crescimento econômico a produtividade e a competitividade eu acho que a gente tem sistemas hoje que são pouco eficientes por exemplo se eu fizer uma contratação de uma recapiar uma rua para fazer uma coisa bem simples por menor preço o incentivo que eu dei simplesmente por menor preço o incentivo que eu dei para o contratado é simples você vai falar assim bom, eu tenho uma maneira de aumentar a minha lucratividade que é deteriorando a qualidade do serviço que eu estou prestando para conseguir aumentar minha margem de lucro e não tenho nenhum compromisso no futuro por aquilo inclusive aliás melhor se eu fizer um novo serviço mais ou menos provavelmente vai ter uma nova contratação daqui a um, dois anos e eu ganho um mercado melhor então eu dei um incentivo que me parece absolutamente inadequado para o resultado que eu desejo eu gostaria que a gente conseguisse avançar para discussões de modalidades de contratação para esses serviços e infraestruturas públicas que consigam superar a lógica se o controle do ativo vai ser privado ou público mas para se entender como é que eu faço uma contratação que alinha de maneira melhor os interesses em contratado e contratante para garantir que o resultado obtido e até que a lucratividade do privado vai estar condicionado à qualidade do serviço prestado e à disponibilidade do serviço prestado e aí eu acho que existem coisas que talvez num ponto imediato que seja quem ganhar acho que vai ter que enfrentar as questões fiscais durante um tempo ali que vão envolver discussões políticas mas para uma resposta que talvez possa ser dada de maneira mais rápida seria conseguir através de sistemas como de parcerias públicos privadas que é um sistema que eu gosto bastante de analisar para você retirar alguns tipos de riscos ou mitigar alguns tipos de riscos de projetos que eu acho que hoje são inibidores de investimentos nesse setor e de alavancagem de recursos nesse setor vou dar dois exemplos aqui meio pode parecer banais mas acho que são relevantes para a gente encarar isso desde 2012 2013 a gente tem visto muitos desses projetos naufragarem por causa de uma questão do risco de demanda por causa dos programas do risco de demanda a gente está assistindo isso vamos falar isso aqui é ridículo mas vale a pena vocês sabem que monopólios que são fornecedores de serviços públicos como esse de infraestrutura eles apresentam uma baixa elasticidade de preço-demanda então você primeiro você não controla você não pode passar para cima o preço porque você tem um preço regulado e baixar o preço induz pouco a demanda geralmente nesses tipos de serviços porque você não escolhe se você vai viajar para a praia ou para o interior se a rodovia é essa melhor a outra é melhor ele é uma infraestrutura muitos desses casos o que aconteceu foi que dessas concessões em empresas públicas sofreram com uma queda do PIB para pegar 2013 a projeção do foco viu Paulo era que o Brasil ia crescer 4,5 ao ano durante 10 anos naquele momento a gente os economistas acertaram erraram no sinal porque caiu 4,5 não cresceu 4,5 então assim esse foi o tamanho do equívoco nesse tipo de momento o que acaba acontecendo é que você achava que aquilo estava por conta e risco do prestador de serviço e você é chamado a colaborar e tentar sustentar porque o serviço público não pode interromper existem soluções inteligentes onde você consegue fazer mitigações de risco-demanda como bandas e demandas simétricas onde ganhos são revertidos para o Estado e perdas também são compensadas para não levar a empresa à insolvência que seria um grande redutor de percepção de risco e poderia induzir algum tipo de investimento nesse sentido por exemplo um segundo risco que me parece que a gente deveria tentar mitigar é o risco de inadimplência quando eu tenho algum tipo de contrato que é feito ou administrado por entes subnacionais muitas vezes a gente compara as contratações públicas de entes subnacionais com contratações públicas de outros países e vou dizer isso para vocês também é chutar a porta arrombada é muito diferente você ter um título público uma NITNB ou uma NITNF e você ter um precatório do município de não sei de onde são duas análises de riscos muito distintas então retirar do risco o risco de inadimplência o risco de performance o risco de construir de operar de manter me parece que é gerenciável o risco de inadimplência para mim deveria ser retirado do horizonte para que a gente conseguisse ser mais um mitigador neste processo da gente conseguir alavancar recursos e por fim coisa que o Paulo também fez bastante ali e o Mário comentou hoje de manhã nessas composições de oposições binárias eu acho que o papel do BNDES é essencial nesse processo que envolve inclusive essa questão da previdência que foi comentada essa mudança da legislação que está sendo feita agora para debêntures porque até então as emissões via debêntures passavam um benefício para o comprador da debênture fiscal que ele tinha uma isenção ali e aí o que se viu foi que com isso você tentou prospectar num mercado de pessoa física que está consolidado basicamente em dois setores ali de infraestrutura só o setor muito concentrado em energia transporte logística e um pouquinho de saneamento mas 70 e tantos por cento energia 20 e tantos por cento transporte logística esses setores são setores que são mais sustentáveis do ponto de vista financeiro porque tem cobrança e tarifa para se sustentar ali e que conseguiram vingar de uma maneira um pouco mais fácil mas o duration do passivo e ativo para pessoa física e um ativo de infraestrutura ele é pouco adequado nos fundos de dentro de infraestrutura a gente assistiu muito isso você ia reduzindo o prazo de saque do fundo para tentar atrair clientes com 30, 60 dias você ficava com o seu passivo com o duration de 30, 60 dias e com o ativo que tinha um duration de 5, 10 anos isso era muito inadequado quando você sofria saques desse tipo para problemar a tentativa agora é conferir o benefício ao emissor e tentar atrair os fundos de pensão que eu acho que vai na esteira do que o Paulo estava comentando acho que faz muito sentido quando a gente olha para fora que estão buscando uma meta atuarial previdenciária serem financiadores de ativos como esse como a gente assiste lá fora mas eu acho que talvez seja insuficiente simplesmente o benefício fiscal talvez seria muito importante contar com experiência de bancos com o DNDES na análise de tipo de projetos desse tamanho que poderiam até correr um risco maior comprando cotas subordinadas de dívida e ao mesmo tempo ocorrer risco maior conseguir proporcionar uma taxa de juros inferior para esses tipos de projetos então eu acho que no imediato a gente deveria tentar focar nesses tipos de projetos que conseguem simultaneamente alavancar investimento gerar emprego e dar ganhos de competitividade e produtividade para o país enquanto a gente enfrenta a questão esse é atacar o paciente que entrou no pronto-socorro para a gente dar uma resposta rápida de dinamismo econômico enquanto a gente endereça junto essas questões mais estruturais de fundo que precisam ser atacadas mas que eu volto a apelar eu acho que simplesmente economistas se reunirem e terem grandes ideias são importantes mas a gente precisa ter um ambiente político que vai proporcionar esse tipo de mudança Gabriel você arrumou razoavelmente alguns móveis da casa mas eu ainda acho que precisa mexer no essencial ou seja o Paulo mostrou aí o problema do buraco nós precisamos de dois orçamentos um para a despesa corrente que tem que ser paritário ou superavitário não tem sentido ser deficitário em despesas correntes e um orçamento para investimentos que se aproveitaria dos superávites do do orçamento de despesas correntes um para investimentos aproveitaria o superávit do corrente para fazer caixa e esse segundo tem um papel anticíclico essencial que é um papel que o governo tem que preencher a última coisa para eu querer te interromper mas desculpa se eu passei a ideia que eu não estava falando de duas métricas diferentes para velocidade de crescimento eu sei que você também eu sei que você também pensa assim mas o teu lado banqueiro foi muito para operacionalidade de debêntures tudo bem eu também acho por exemplo que eventualmente o BNDES deveria ter poder emitir debêntures incentivadas como faz o Banco Alemão de Investimentos para ter um funding mais barato do que o mercado mas existem coisas como mobilidade urbana que não são viáveis para se pagar via tarifa e aonde a presença do Estado do investimento público é essencial para puxar investimento privado então eu acho que você adiantou bastante a arrumação da sala mas falta um pedaço e aí eu queria ouvir o Paulo agora só antes de você passar para o Paulo desculpa Paulo só queria pegar esse ponto que você falou da mobilidade urbana que é muito importante que é um tema que é meio caro porque eu trabalhei no Secretário de Transportes do Metropolitanos e trabalhei na PPP da linha 4 da linha 5 da linha 6 do metro então aquele negócio para por causa tua tá bom a linha 4 não a linha 4 não a linha 4 funciona tá bom a 6 é que não não eu só queria dizer o seguinte que a parceria público-privada é justamente esse expediente onde eu preciso de recursos públicos para conseguir viabilizar projetos que não vão se sustentar com tarifa e aí o que eu estou dizendo é o seguinte qual é porque veja como é bem me parece mal colocado a discussão do público versus privado uma obra pública contratada por uma empresa privada a questão é qual é a maneira mais inteligente de contratar essa empresa privada então quando eu digo PPP não quer dizer que eu não estou chamando recursos públicos eu estou chamando recursos públicos mas que vão buscar alavancar recursos privados também e dar uma lógica de contratação para a iniciativa privada que talvez talvez alinhe de uma maneira melhor ali o resultado e aí você está corretíssimo na sua questão da questão de como é que você tem duas dinâmicas mas é só porque como a provocação foi aqui bom, tá bom a gente já discutiu a coisa maior aqui estamos alinhados na coisa maior vamos descer um pouquinho para o operacional e eu tinha imaginado que eu tinha conseguido deixar claro que essas duas dinâmicas eu quis descer mas peço desculpas peço desculpas a contribuição foi válida Paulo temos mais 15 minutos para acabar de arrumar o Brasil vamos lá é, não 15 é muito eu acho que o Gabriel foi ótimo quanto mais ele nega que vai ter um papel crucial aí nesse futuro pode ser qualquer um porque qualquer depois desse dessa reunião aí preparada pelo Fausto ele pode se tiver coragem contribuir com qualquer já que ele está gostando da área pública contribuir com qualquer um cara que ganha eleição não precisa ser a última coisa que a gente tem que fazer é ficar repetindo carta carimbada e eu acho que você foi ótimo Gabriel você 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 arriscou colocou o emergencial e o estrutural está tudo muito bem arrumadinho para 15 minutos de desafio do mar você passou com louvor eu não estou de brincadeira porque eu seja notável que eu só falo sério pode às vezes ter um caráter jocoso mas só tem coisa séria seríssimo e o que você mais falou de sério de importante não deixou um caminho e aí é onde eu vou usar uns minutinhos para dar uma ideia para quando você estiver lá pode falar lá com o homem barbudo entendeu que você não escapa de fazer uma revisão constitucional o Instituto Atlântico levanta essa bandeira desde 1993 não querendo ser saudosista embora eu já esteja aqui na minha cadeira de repouso o finado Eduardo Mascarenhas grande psicanalista que depois desorientado foi para a área política nós preparamos para ele enquanto deputado na frustradíssima revisão constitucional de 1993 não sei se você sabe que houve uma mas ela como várias coisas no Brasil elas existem para não acontecer e essa é a desculpa política para se fazer isso no governo dizia um técnico chileno mas que escreveu uns livros interessantes depois eu lhe passo também disse o governo está sempre acabando bota isso na tua cabeça também e quando você vai para o governo esse é uma já é um adagio brasileiro não sei o que que há lá em Brasília se é a água se é o ar ou alguma coisa você fica no mínimo uns 40% mais burrinho você não lembra aquilo que você tinha pensado que ia fazer você não consegue articular então se você levar uma mala de 100 coisas para fazer você vai lembrar de umas 60 no máximo então você tem que estar muito bem preparado daí a ideia de plano articulado o governo que você entrou já estará terminando no dia seguinte portanto no primeiro dia do governo você tem que chamar uma revisão constitucional você o erro cometido pelo Paulo Guedes é achar que o congresso não consegue discutir uma reforma tributária junto com a previdenciária junto com a administrativa junto com a política eleitoral e junto com mais uma ou duas necessárias para compor esse conjunto o congresso é de uma inteligência de uma sagacidade elásticas apesar de exatamente são todos muito maliciosos e eles são os que conseguem ganhar a eleição que a gente eu e você não conseguimos são muito mais sagazes do que nós então é que nem aluno mal comportado mas inteligente você tem que dar para ele equações de terceiro grau dá logo complica a vida dele dá tarefa pode-se rodar umas dez comissões no primeiro ano do ano que vem 2023 reformadora de capítulos diversos com prazo para terminar em um semestre e o semestre seguinte para votar e depois no referendo popular porque isso é o que fará a relegitimação de um texto absolutamente anacrônico chamado constituição de 88 com as suas você sabe quantas emendas tem? talvez não tenha essa atualidade vou te ajudar são 116 até o dia 27 de fevereiro a última foi para dar isenção de IPTU para os templos é esse o Brasil real que você botou o dedo na ferida ao dizer poxa esse congresso nacional eu chego lá e não consigo fazer foi o que aconteceu agora falando sériamente do Paulo o Paulo é muito mais empáfia do que conhecimento então também não é novidade mas mesmo você tirando a empáfia que atrapalha o pouco conhecimento ele não ter percebido ele ser virgem virgem no governo não ter percebido ele tinha que já ter reformado o orçamento de 2019 que o Renan Calheiro chamou ele olha se você quiser eu posso rever isso aqui não depois eu faço erro porque você já entra com o orçamento do outro você tem que para vamos fazer isso de novo e aí fazer uma revisão não é só rever a PEC do teto do gasto não é de fazer isso ela tem que estar num pacote e você tem x meses já faz a conta quantos meses você tem para deixar isso tudo preparado a covinha até desapareceu é muita responsabilidade você vai ter em alguns meses e não adianta ter só pensamento economista chega aqui porque eu faço uma vez o Domingo Cavalo em 1993 já pensando no Brasil mas tinha mais ou menos na atualidade aquele tesão todo do Brasil que a gente hoje sabe que não existe e aí falei para o Domingo Cavalo na casa dele lá em Palermo e aí no final ele perguntou Pablo tienes listos los proyectos tienes listos los decretos na realidade foi mais mais preciso tienes listos los decretos você está com os decretos prontos porque uma coisa é conversa aqui com o Fausto reunião de agora porque eu acho a taxa de juros não vai fazer nada se você não tiver listos los decretos e que significa você tem que já ter uma equipe jurídica muito boa em várias coisas que eu estou falando aqui que já estão prontas lá nos estudos há anos basta tirar o pó porque é um país que não usa o que existe mas de qualquer maneira por exemplo essa lei do teto o caso o Mário falou tem que ter dois o orçamento do custejo a gente já tem a matemática disso e já tem até escrito já posso até te dizer porque tem uma boa notícia como o orçamento hoje é praticamente só custeio qualquer pequena economia em 95% te dá uma enorme alavancagem extra variação do PIB nos outros 5% claro é pela matemática eu economizo um pouquinho em 95% e eu dobro o que é 5% passa para 10% passa para 15% que é exatamente 15% você pode triplicar o investimento já no ano de 2023 fazendo uma pequena economia de desbaste no estéreo gasto público que também por sua vez ele ele aí tem a parte constitucional tudo o que é mais estéreo é irredutível por isso e é por isso que na área universitária se reclama que bom me cortar a luz é porque toda a parte que não é constitucionalizada e irredutível ela é que é cortada pelo ministro da economia que são exatamente gastos de custeio aí vai embora o financiamento da pesquisa vai embora o pagamento da luz o aluguel da embaixada e por isso que você lê poxa o governo está gastando cada vez mais e você tem notícias reais de coisas que foram cortadas como é que pode estar gastando trilhões mas a explicação é essa corta-se naquilo que mais interessa para o país que é o gasto corrente por exemplo o nosso censo que se bobear eles não vão fazer esse ano não e vai sobrar para você uma vergonha uma safadeza um escândalo um escárnio com o país porque os Estados Unidos tinha covid e fez o censo a China tinha covid e fez o censo nós não podemos fazer o censo porque tinha que usar máscara porque o o recenseador podia passar covid por recenseado a três quilômetros de distância então você vê este é o país real que você vai se propõe a administrar tem que entrar chutando a porta e aí com isso eu termino você tem que estar com o processo revisional pronto com os decretos listos que no caso de decreto são as vão ser as PECs e as leis complementares porque o Brasil é todo bizantino se você fizer só a PEC tributária mas não fizer a lei complementar não roda então você tem uma tarefa gigantesca para essa parte estrutural quanto a essa parte emergencial adorei acho que você aí sim pode entrar jogando sim e entrar jogando com o PNDES que foi completamente descapitalizado aliás você elogiou minha coragem quero agradecer e devolver não há coragem alguma eu só não gosto de inverdades e injustiças e para isso eu mudei escrever lá o livro verde que foi escrito a não sei quantas mãos que conta a história se eu tivesse encontrado ali qualquer coisa que desabonasse a administração de um Luciano Colchinha etc eu teria entregue as informações com a máxima tranquilidade o PNDES você pode arrumar o defeito que quiser menos esse de desabonar a estrutura técnica de uma grande organização tive a sorte também no mesmo nível não sei se posso dizer superior que são comparáveis de administrar o IBGE mas acho que se eu fosse lá na FINET se eu fosse no Itamaraty ou seja o setor público brasileiro mutate mutante se tiver adequada motivação se os camaradas pseudo liberais que lá chegam não forem para escorchar os funcionários públicos debochar deles desmotivá-los se você quiser como eu elogiar e exigir eu acho que a resposta é extraordinária e positiva e aí você pode obviamente aplicar tudo isso aí que você já colocou o dedo principalmente nesse campo de concessões acho que você deve estar bem informado que é isso mesmo eu estou fazendo aí uns estudos uns parecês as agências elas estão jogando hoje as agências ditas reguladoras jogam contra o investimento público elas não querem fazer revisão contratual alguma e sabe por que? não é por nada não o funcionário público lá está não tem coragem de botar o CPF dele para dizer que o governo errou que a realidade não é mais um crescimento de 4,5% ao ano que é de 0,5% ao ano portanto você vai ter que ter uma coragem muito grande dizer nós estamos crescendo 0,5% ao ano é isso que está contratado agora a partir daí nós vamos trabalhar para meio virar 1 1 virar 1,5 2 isso exige trabalho mas nós podemos fazer por enquanto ainda não distribuindo a riqueza que é a parte transformadora mas para essa tem jeito também que o Brasil tem um capital público enorme para isso eu deixo um prometido falso quando fizer esse grupo mando uns textos que fazem a conta o tal trilhão do Paulo Guedes ele de fato existe o Paulo só não sabe onde é que está mas isso eu deixo para outro capítulo e com um trilhão você pode fazer uma capitalização previdenciária que você não me respondeu quem são os credores do Estado os credores do Estado são os nossos pais e os nossos avós que fizeram essa poupança forçada erigiram todo o capital estatal que a União diz que é dela porque a ação está com ela mas é do povo e tem que voltar para a mão do povo como você não sabe onde é que está o povo fora a parte assistencial você tem que dar para os credores da Previdência Social e salvar esse regime de INSS que está indo para o Beleléu antes que ele se acabe na sua mão e vire só um processo de transferência de renda das burras do Estado para um desempregado assistido ou para os ciclistas que vão entregar depois o seu sanduíche de iFood que essa é a realidade brasileira ciclistas de iFood tentando se virar enquanto as pernas dão essa é a nossa realidade Bom, senhores eu sou posso agradecer acho que não resolvemos tudo mas um bom pedaço do caminho andou aliás Paulo você levantou um ponto essencial não dá para continuar pensando que taxação sobre folha de pagamento vai pagar INSS eles estão loucos o trabalho formal vai tender a ser uma espécie em extinção e aí nós temos que arranjar outro funding para fazer garantir aposentadoria e fazer políticas sociais a reforma tributária esse é um dos itens importantes que ninguém fala para mexer nisso bom eu sabia que podia contar com duas boas cabeças tanto o Gabriel que é bem mais jovem como o Paulo tem alguém aí que gostou já botou até um elogio nós estamos bem Gabriel eu vou ficar do lado de cá torcendo quando você estiver se ferrando lá em Brasília a não ser quem entre na bufunfa faça o que normalmente tem sido feito o cara chega lá e vai servir o próprio prato de feijão rapidamente então vamos lá eu agradeço a presença dos dois amigos espero revê-los em outras ocasiões certamente nós teremos muito trabalho para não para resolver os problemas mas para melhorá-los um pouco e passo para o Paulo para encerrar não há perguntas aqui no chat eu já falei demais obrigado Mário é um prazer tê-lo aí igualmente e como no chat não há perguntas do nosso público então Fausto você pode encerrar os trabalhos tá bom obrigado obrigado Mário obrigado Paulo obrigado Gabriel essa foi então a terceira essa foi a terceira mesa de debate do seminário Que País Queremos do Grupo Brasil Primeiro fique então com a gente agora a gente vai passar às 5 da tarde para uma mesa sobre complexidade produtiva e competitividade brasileira com Paulo Gala e o representante do IPER José Ronaldo Castro Souza Júnior Obrigado pessoal e até lá tchau 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 tchau